E aí galera, que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá... Tá montando a... A pinteira Só não foi posto o jornal ainda E eu tava aqui Tava olhando Um negócio aqui Aí eu queria... Queria ver, perguntar pra vocês Ou seja, o que vocês fazem aí no aviário de vocês Eu vou mostrar não Não tem como mostrar agora que não tem ração Na linha Eu queria ver o que vocês fazem Quando fura o cano No meio da grande Aqui não tem como arrancar Frão grande Então Se vocês fazem alguma gambiarra aí Eu quero que vocês falem aqui pra mim Nos comentários Qual é a gambiar Que você faz quando... Quando fura o cano de ração Aqui nós faz uma Nós deixa Até reserva Nós usa Esse aqui é cano de regação Das estufas Porque aqui tem bastante estufa E a gente pega O cano Acho que duas polegadas E a gente corta No meio Eu vou achar um aqui Pra mostrar pra vocês A gambiarra aqui na vida Acerta, hein? Funciona Nossa Maria Dura tempo, hein? Dura mais que eu ficando do lado De ferro, hein? Deixa eu mudar a câmera aqui Ó, só falta apanhar A ração e o jornal Deixa eu achar uma Uma emenda Que foi feita Aqui foi feita Meio na ponta Olha Aqui foi posta Essa abraçadeira Acho que não achou Uma dessa daqui Geralmente a gente Acha o buraco E põe o cano Abri-la Põe o cano E põe a duas Abraçadeiras Acabou o problema Diz aqui Já falou que uns Três lóis Atragando a apanha Eu vou ver Se eu consigo apanhar Pra vocês verem aqui O jeito que eu ponho Vamos Imaginar Que aqui Tem um furo Deixa eu arrumar A câmera aqui Vou mostrar pra vocês Ó Acho não vai dar pra Pra vocês me verem Ó, é um cano Dos polegadas A gente corta no meio Por exemplo O buraco Vai tá aqui Não sei onde a câmera Tá pegando Aí Ó Encaixou no buraco Aí você vai pegar A abraçadeira Vai apanhar Um aqui Outra aqui Duas Uma a cada lado E vai Apertar Acabou O vazamento De ração Aqui ó Eu achei uma Que tá com As duas abraçadeiras Pra vocês verem E não vaza ração não O troço é O troço é O troço é bom mesmo Então tá aí galera Mais uma gambiarra Aí que a gente Conseguiu idear aqui Pra tá Melhorando aqui O Dificultando Dificultando Não Facilitando Nosso Serviço Que talvez Você tá andando Na granja E acha um O cano furado Lá na frente Aí você pensa Puta que la merda A gente muito enrola Com borracha Só que a borracha A mole vai Vai Comendo Só deu cano não O cano é Melhor do que Borracha Então quem não sabia ainda Experimenta Fazer Um teste Como é que dura Bastante E veda bem O Vazamento Então Comenta aí embaixo Galera O que vocês fazem Quando Qual é a gambiar Que vocês fazem Quando fura O cano De ração No meio Da granja Então é isso Quem gostou Dessa ideia Dá um joinha Pra nós E ajuda o canal Se inscrevendo Aí tá Beleza Eu vou deixar Meu Meu Instagram Também Quem puder Tá Tá seguindo A gente lá Muito obrigado A vocês Então Valeu Resisto Ver até o final Vou tá olhando Aqui Inscreve no canal E deixe seu like Aqui Valeu Valeu Tchau.